Bom, boa noite a todos, infelizmente o evento acabou sendo concorrido com um evento paralelo que faz parte do mesmo evento, a gente podia dizer assim, faz parte da mesma lógica e é um prazer ter todos aqui na mesa para a gente debater o livro que a gente está lançando que já gostaria de avisar que é gratuito, é distribuição gratuita, não paga nada, a única obrigação é ler mas eu como li, achei muito simpático, é muito fácil de ler, muito tranquilo de ler porque é jornalístico inclusive e também muito informativo porque a gente tem dentro do livro professores muito renomados, vamos dizer assim, em termos da área política e da área técnica muitos professores com conhecimento que tem tese de doutorado e etc. na área do capital financeiro Bom, eu vou deixar isso para o Palhares falar, eu vou simplesmente apresentar os membros da mesa que vão falar aqui não sei quem me conhece porque tem muita gente de fora, meu nome é Rubem Savaia eu sou professor do pós-graduação de economia política e sou coordenador do curso de graduação de economia aqui na PUC que também é um curso que se preza por ser um curso mesmo de economia, de economia política e não um curso de economia simplesmente que vai falar, o primeiro é o nosso professor da casa, Ladislau Dauber como a gente estava comentando, brincando aqui na mesa, não dá para falar o currículo dele porque é um currículo muito extenso e é verdade e se falar o que ele está fazendo ultimamente também não dá para falar o que está fazendo ultimamente, porque deve estar fazendo um monte de coisa mas ele é colega, professor titular do departamento de pós-graduação da PUC de São Paulo e da Universidade Metodista de São Paulo e aqui ele só se classificou dessa forma, então eu só vou falar isso consultor para agências das Nações Unidas, governos e municípios também nós temos o Rodrigo Alves Teixeira que é doutor em economia, professor do departamento de economia da PUC de São Paulo e secretário adjunto do planejamento, orçamento e gestão da Prefeitura de São Paulo então está lá enfrentando o pepino, orçamento e gestão, está difícil o orçamento a gestão é que está muito mais complicada, porque daí tem que gerir a falta e não o excesso que a gente sabe das dificuldades financeiras por causa da não aprovação das leis que a gente previa, e imediatamente eu abro a palavra, passo a palavra para o Palhares para expor da carta maior Boa noite a todos Procurei o professor Ladislau há um mês atrás propondo que fizéssemos aqui também o lançamento deste livro este já é o quarto lançamento fizemos na Universidade Federal do ABC, na USP e hoje, às duas da tarde, na Fundação Getúlio Vargas amanhã vamos fazer na Unicamp depois nós saímos daqui das proximidades de São Paulo e vamos fazer pelo interior em algumas universidades depois nós vamos para Porto Alegre para a Universidade Federal do Grande Sul de Santa Catarina do Rio de Janeiro lá nós vamos fazer o ERJ o FRJ e a Universidade Federal Fluminense depois nós vamos fazer em Minas e Salvador é isso que está previsto eu não sei se vamos ter perna até o final do ano para cumprir toda a programação que foi combinada esse é o primeiro livro de uma série que deverá se estender pelo ano que vem todo eu estou quero convencer os nossos parceiros que são a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Friedrich Ebert que financiaram todo esse projeto estou tentando convencê-los a criar um selo para estas publicações e já propus que o selo seja linha vermelha iniciamos esse projeto que já era para ter ter sido ativado já alguns meses atrás e quem sabe aproveitar o momento da campanha eleitoral porque a campanha eleitoral apesar da bacharia que vocês que nós todos assistimos na televisão ela é um momento educativo ela é um momento que serve para educar o povo pelo menos deveria servir pelo menos essa seria a grande tarefa dos partidos políticos então nós gostaríamos de ter aproveitado esse momento da disputa eleitoral para exatamente discutir determinadas matérias determinados pontos que o país não consegue debater por que que não consegue debater porque a mídia não permite nós temos um pensamento único estabelecido pelo sistema globo de pelas organizações globo que isso implica em rádio tv jornal revista e outras cocitas mas que precisamos desvendar eles eles pautam o debate no Brasil começando lá pelo jornal da noite quando amanhece aquilo que foi dito no jornal da noite já está nos jornais Folha Estadão e Globo já vai a CBN começa a trabalhar cedo reproduzindo aquilo depois vem para o Bom Dia Brasil a Dona Miriam Leitão já se encarrega de dar o rumo do mercado já disse se vai subir se vai descer a inflação o caos que o Brasil está numa crise sem fim e que o caos se aproxima e depois a Globo Unil se encarrega de durante o dia de meia em meia hora bater sempre na mesma tecla até que quando chega a noite nos seus mais variados programas sempre tem dois ou três patetas que se dizem professores e que repetem a mesma coisa ninguém discorda de ninguém eles dizem a mesma coisa com outras palavras isso depois vai para o jornal da Globo e aí se repete se repete se repete e aí a sociedade brasileira passa a ter uma compreensão equivocada das coisas não há outra justificativa não há outra justificativa para que esse fantoche da direita brasileira que eu me recuso até a dizer o nome dele tenha essa Babilônia de votos de intenção de votos que ele teve que ele está tendo não há outra justificativa porque esse rapaz ele nunca trabalhou na vida ele nunca fez nada não há uma contribuição intelectual da parte dele para esse país não há uma contribuição política ele foi neto do Tancredo que aliás desculpem aqueles que gostam do Tancredo que gostam dele a grande obra dele foi ter a caneta do Getúlio Vargas porque ele foi incapaz de fazer um projeto do quanto ele esteve no Congresso Nacional e o outro é neto desse cidadão só é isso aí ele tem essa Babilônia de votos de um partido que está definhando um partido que na melhor das hipóteses vai ter o governo de São Paulo do Paraná de Goiás que vai ter 50 deputados perdeu em senadores e a tendência é desaparecer é ter o mesmo caminho que teve o DEM e no entanto esse homem tem essa Babilônia de votos de intenção de votos pelo menos que ele tem isso só se explica pela 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 pelo grande partido de oposição que existe nesse país que o deputado ferro do PT cunhou e que o Paulo Henrique meu colega Paulo Henrique Amorim adotou para identificar a imprensa brasileira como PIG o partido da imprensa golpista então nós pensamos em fazer uma grande aliança entre a academia os estudantes e a comunicação para que a gente possa identificar uma pauta para que a gente possa o ano que vem fazer esse debate precisávamos colocar essa ideia na rua para ver se a universidade se os professores aceitavam essa ideia fizemos isto com esta primeiro com este com este com este tema que é internacional do capital financeiro que na minha opinião o meu o texto que eu abro o livro diz isso para mim é o candidato oculto nessa disputa o próximo livro já está na gráfica que é participação social e democracia que é o centro está no centro também do centro junto com o capital financeiro está no centro do debate que precisa ser feito no Brasil está no centro as ruas de junho deram vários recados uns dizem que o recado foi de esquerda tem gente que diz que o recado foi de direita isso não está debatido isso não está concluído nós precisamos saber mas tem gente que diz que não se sente representado que nós sabemos que há uma crise que há uma crise de representação na democracia brasileira nós sabemos isso nós sabemos isso então nós temos que fazer esse debate e esse livro tem a tem a audácia de querer inaugurar esse debate são 22 textos são um pouco é um pouco um livro um pouco maior que esse aqui são 22 textos é que já está na gráfica e nós queremos meados de novembro iniciar os seminários essa casa aqui talvez nos receba mais uma vez para fazer o debate desta vez sobre participação social e democracia e o último texto o último o último projeto para este ano é a integração que é um outro tripé que nós achamos fundamental de ser debatido porque gente eu estou eu estou convencido eu estou aqui diante de dois economistas e diante do professor latilau é complicado mas é é a é a é a opinião de um jornalista que vive de ler que vive de estudar não há outra maneira para ser jornalista tem que ser assim dificilmente o candidato que ganhar as eleições vai vai resolver o problema vai resolver a equação da economia brasileira a coisa é muito mais séria muito mais profunda ela tem raízes lá e fora na crise que começou em 70 que se agravou que se agravou em 2008 e que continua e que está dizendo que vai voltar e talvez até com mais força talvez até com mais força é mas nós precisamos debater esse assunto precisamos debater esse assunto e não há como o Brasil sair sozinho dessa encrenca ou nós saímos abraçados com os nossos irmãos da América do Sul ou nós não vamos sair nós não podemos admitir e permitir que o Brasil se transforme no país imperialista dos seus irmãos da América do Sul nós temos que ter uma alternativa para sairmos juntos disso então esses três esses três temas que a Carta Maior e a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Friedrich Eber em parceria com a Academia Brasileira e com as pessoas que queiram fazer esse debate nós estamos propondo que isso então começa hoje com a Internacional do Capital Financeiro na minha opinião o candidato oculto dessas eleições Bom, passo imediatamente a palavra para o professor Landislau Boa noite gente está se escutando bem não? Ok Deixa para já achar muito simpático que a gente faça publicações leves eu diria que isso aqui é um intermediário entre jornalismo e trabalho científico de pesquisa porque os textos que a gente vai encontrar aqui tipicamente cinco, oito páginas coisas do gênero pegam pessoas que estão situadas em diversas engrenagens digamos desse imenso processo complexo da gente transformar o país e isso permite a eles fazer um tipo de um painel rápido coisa assim olha minha visão geral é isso entende? Então isso dá um leque de visões para a gente na visão progressista transformadora é claro que tem um a priori digamos nesse conjunto a gente a favor de um desenvolvimento sustentável de redução das desigualdades digamos da inclusão dessa sociedade esmagada de baixo de ultrapassar o imenso legado digamos do colonialismo escravidão etc que até hoje estamos carregando fazer isso aqui uma sociedade onde todos se respeitam uma sociedade civilizada o tema da internacional do capital financeiro eu queria entrar no substantivo trazer trazer ideias e aí o livro é minha visão que eu materializo em algumas poucas páginas nesse livro que basicamente é a seguinte o eixo central de deformação das nossas economias eu colocaria na financiarização do conjunto do processo de desenvolvimento como se dá isso isso se dá vale a pena partir é internacional é global nós estamos num sistema global mas vale a pena partir do prosaico nosso o prosaico nosso é o seguinte se eu vou nas casas Bahia quero comprar um fogão e eu não tenho grana eu vou comprar a prestações certo eu vou pagar ordem de grandeza 100% de juros pagando 100% de juros e uma prestação que cabe no bolso eu na realidade me dizem estamos facilitando na realidade a minha capacidade de compra é a metade do que realmente eu tenho como renda quer dizer eu peguei sentei com o cara dessa casa que tem dedicação total a nós peguei o velhinho entendeu que não ia comprar o raio do fogão ficamos batendo papo é um velho aguarda daquilo sabe como funciona ele diz basicamente o seguinte o fogão sai a 200 da fábrica a gente vai vender a vista a 420 aí está incorporado 40% de imposto e 100% de lucro nosso e a gente prefere vender a prazo a 820 né esse é um fogãozinho concreto aqui na Lapa certo isso significa o seguinte que quem produz o fogão que é empresa vai ganhar muito pouco quem precisa do fogão vai se importar durante 12 ou 24 meses ou seja vai reduzir muito a sua capacidade de compra durante todo esse tempo e no conjunto ele vai comprar digamos a metade da sua capacidade de compra é captada pela intermediação financeira não é mais gente que presta um serviço comercial é gente que essencialmente faz intermediação financeira certo os crediários no Brasil vocês pegam as estatísticas da ANEPA que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças nada de muito de esquerda eles trabalham que a média é de 72% eu já peguei desde o Carrefour 520% fotografei em Joinville a 122% tem as variações mas basicamente gente quando vocês pensam que esse tipo de juros na Europa seria na faixa de 7% 8% ao ano certo bom portanto os crediários são importantes e como são importantes grande parte das nossas compras outros mecanismos são feitos por cartão no cartão mesmo que você pague a vista não entre no no rodar o cartão no crédito do cartão você vai estar pagando se você está numa pequena loja nessas boutiques nessas lojas da vida padaria etc você vai estar pagando 6% a mais pelo custo que representa para eles o cartão lembro que a gente teve uma chiadeira fenomenal sobre os 0,35% sobre as operações financeiras a CPMF 0,35% aqui eles estão pagando cada vez que a gente compra o cartão paga 6% eles tem que incorporar o aluguel da máquina enfim o conjunto desses custos agora se você entra no rodar o cartão você vai estar pagando 238% 238% nos Estados Unidos é 16% certo e está uma chiadeira danada porque acham escandaloso e é escandaloso 16% porque francamente esse cartãozinho que tem aquele negocinho marrom aí que é o mesmo que é o mesmo sistema do bilhete do metrô não é uma coisa assim um investimento claro tem segurança tem uma série de coisas mas enfim completamente surrealista ou seja você está deslocando grande parte da capacidade de compra da população brasileira esterilizando essa capacidade de compra e a capacidade que essa demanda teria de agilizar investimentos e fomento no sentido de digamos de agilizar a economia terceiro ponto peguem juros para pessoa física juros para pessoa física também estatística do ANEFAC junho de 2014 estamos a 101% certo uma vez mais você paga a metade grande parte de gente o que se expandiu mais é que o governo tentando contornar isso abriu o sistema do crédito consignado que permite a pessoa pegar um crédito a 24% 25% certo e aí pagar a vista em vez de pagar os 100% 120% digamos do crediário só que funcionários públicos tem utilizado bastante mas muitíssima gente simplesmente não tem essa agilidade essa bachorra de ir lá pegar um empréstimo no banco para poder comprar a vista a realidade é a seguinte nós temos uma esterilização gigantesca da capacidade de compra da população através do sistema de intermediação financeira certo crediários cartões juros bancários para a pessoa física sem falar das financeiras que estão na faixa de 300% e sem falar dos escroques de rua que vai para nível maluco é óbvio que você trava a economia no processo desse quarto ponto peguem juros para pessoa jurídica nos bancos média cifra nefac junho de 2014 49% gente isso na europa nos estados unidos não passa de 5 6% ninguém vai conseguir criar uma empresa pegando dinheiro né para criar uma empresa e pagar 50% de juros tem uma frase que eu achei muito simpática parte desse nesse coisa que vem no no mailing americano né os bancos deveriam voltar a fazer o que faziam quando foram criados oferecer um local seguro para as poupanças e capital a negócios que pretendem se desenvolver é tão simples assim ou seja nós temos um sistema de travamento tanto do lado da capacidade de fomento lembra vocês que banco mesmo privado é uma concessão pública porque eles trabalham não com o dinheiro deles trabalham com o dinheiro do público certo legalmente no Brasil um banco comercial pode cobrar o juro que quiser porque cabe ao cliente dizer se quer ou não quer agora se vocês fazem a comparação entre os bancos os bancos comerciais é tudo igualzinho certo um baixa um pouco o juro aí aumenta a tarifa coisa do gênero mas na média portanto é um cartel quando você tem um cartel de banco certo em vez de você pegar o que o banco deveria fazer juntar as pequenas poupanças professor Ladislau Palhares e outros transforma isso identifica o empresário que quer fazer uma fábrica de sapato olha te presta dinheiro você vai fazer a fábrica de sapato vai dar lucro você vai ter lucro para você você vai pagar os juros capitalismo tradicional certo pode estar explorando mais-valia etc mas o fato é que gera emprego e agendiza a economia tal como está essa financiarização ela simplesmente trava esse é um eixo o outro eixo é taxa selic a taxa selic é o seguinte criada em 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 96 certo ela chegou a 45% basicamente ela foi durante o governo FHC foi na faixa de entre 25 e 30% como é que funciona eu estou repetindo aqui uma coisa óbvia mas a quantidade de gente que não sabe como todos os jornais quando falam do problema da taxa de juros nunca distingue o que é a taxa de juros selic e a taxa de juros automador final que são esses 100 esses 238% etc que eu estava que eu estava mencionando na taxa selic é o seguinte eu ponho minha poupança no banco certo no caso aqui eu sou pago pela PUC no Santander eu felizmente tenho esse essa compreensão eu tiro aqui do Santander ponho na Caixa Econômica Federal pelo menos financia a casa certo o fato é que aplicado essa minha poupança me paga ordem de grandeza 8% ao ano certo ou seja por uma inflação de 6% estou conseguindo não perder estou numa merreca agora se coloque em 2002 certo quando assume Lula fim de 2002 a taxa está 24,5% o banco paga aos poupadores 8% e compra títulos do governo que lhe pagam 24,5% de onde o governo tira sobre o meu dinheiro não sobre o dinheiro do banco de onde tira o dinheiro esse governo dos impostos quem pagou os impostos professor Ladislau certo então de um bolso eu coloco a poupança no banco que vai me render 8% e do outro bolso eu tiro 24,5% sobre esse valor para dar ao governo para que ele dê aos bancos para que tenha o prazer de ter a minha poupança é simpático bom essa treta foi as grandes corrupções são eminentemente legais foi montado é legal e permite ordem de grandeza é só vocês seguirem o que se chama de maneira elegante simpática até superávit primário certo estamos bem estamos com superávit primário que é x% do PIB de quanto estamos transferindo para os bancos ordem de grandeza no meu cálculo eu não uso ali da da Maria Luce que eu acho que é exagerado mas basicamente ordem de grandeza entre 150 a 200 bilhões de reais que estamos transferindo todo ano para os bancos de dinheiro público para os bancos ano por ano ponho anos nisso né como o governo não consegue restituir e reduzir a dívida mas mal consegue pagar os juros a volume assim as dívidas certo nós passamos a partir do governo Lula né e a partir de 2004 apenas porque antes teve que pagar o imposto né político de de pressões nós chegamos até 7,5% certo teve um início do 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 ano passado do governo Dilma tentar reduzir as taxas de juros né certo reduzir essa punção sobre sobre as atividades econômicas certo e tiveram que simplesmente recuar né estamos o que em 11% agora né certo a realidade é a seguinte não continuamos a transferir muito menos em termos de porcentagem mas sobre o estoque maior da dívida ordem de grandeza 200 bilhões né vejam bem nós temos o o travamento do fomento da economia né através das taxas né sobre pessoa jurídica atravamento via demanda também né através da taxa sobre pessoa física e crediáveis etc e nós temos aqui o travamento de um conjunto de investimentos em particular de políticas sociais de infraestruturas pela transferência dessa massa de recursos para para os bancos né onde vai esse dinheiro esse dinheiro em grande parte é reaplicado em títulos de governo e continua a render que tem outro impacto de travamento das atividades produtivas não sei se vocês lembram por exemplo saiu em muitos detalhes de análise de imprensa coisa do gênero no da sadia né onde diziam bom a gente ganha dinheiro com presunto chegaram os jovenzinhos mostrar gente esse negócio de presunto dá muito trabalho enfim eu vou ensinar a vocês como é que faz dinheiro certo e começaram a jogar no sistema no sistema financeiro quebraram com a crise etc mas na realidade seguinte gerou-se um sistema em que é muito mais simples você aplicar em títulos do governo quando você está numa fábrica numa empresa produtiva que produz bens que a gente precisa certo é muito mais simples comprar títulos do governo liquidez total risco zero certo até capitais internacionais estão chegando aqui para para essa para essa maná certo então nós temos esse esse triplo freio a economia né o travamento da demanda o travamento pelo lado do investimento e do fomento das atividades produtivas e o travamento e o desvio dos dinheiros que seriam investimentos públicos em infraestruturas e políticas sociais isso aqui foi montado no Brasil todos os bancos inclusive os internacionais Santander etc quando se tenta reagir a isso vocês tem uma avalanche de entrevistas na televisão que vocês devem ter visto que são sempre economistas dos grandes grupos financeiros como é que o senhor acha que vai mercado olha na realidade a previsão de inflação está muito está muito para o fim do ano a gente espera tanto tal então na realidade cria-se o clima de que o mercado é assim que se chama espera dos preços isso vai para toda todos os milhões de unidades digamos econômicas do país que dizem é a inflação está subindo a previsão que vai subir vamos lá eles criam a dinâmica você usa a chantagem da inflação certo e quando você fala inflação para o Lula por exemplo na realidade num país que é traumatizado nós chegamos a ter inflações de 80 por mês você não pode falar inflação e se os preços sobem meu Deus os preços sobem está descontrolado meu Deus a macroeconomia olha o tomate na realidade gerou-se esse sistema como é que está conectado internacionalmente esse sistema com a crise de 2008 a gente não conseguiu colocar freios adequados nós temos nos Estados Unidos a lei Dodd-Frank 2010 foi aprovada mas a regulamentação da lei está travada por toda a parte então não está conseguindo digamos controlar os sistemas internacionais desse plano nós já tivemos duas reuniões do G20 sobre os paraísos fiscais também não se avançar o Banco Central Europeu a Inglaterra avançou um pouco em regulação o Banco Central Europeu não conseguiu avançar basicamente nós estamos num caos financeiro que é da dimensão internacional deixa eu puxar a dimensão internacional gente eu estou pegando um pouco mais de existência assim porque eu quero dar a volta nesse ciclo porque isso faz entender como funciona essa engrenagem um dos elementos chave que resulta do fato que pelo menos essa crise levou aqui grandes centros de pesquisa decidissem olhar o que acontece como é que tem uma crise desse tamanho como é que nós temos o Lehman Brothers classificado como AAA portanto totalmente seguro e está completamente quebrado e fecha como estamos nesse grau de ignorância dessa coisa gerou-se a principal pesquisa que nos mostra como funciona o sistema corporativo internacional quem fez a pesquisa é o ETH enfim a sigla alemã Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica não é não são nada de esquerda e para nada fizeram um exercício de topologia econômica não é só estudar quanto vale que grupo econômico e sim quanto ele vale em termos das suas conexões porque você pode ter uma empresa relativamente menor mas que tem 51% de outra empresa que por sua vez tem presença dominante num conjunto de outras empresas e você vai fazendo nesse sistema globalizado quem controla quem eles pegaram o conjunto da base de dados do Orbis que é a base de dados que o banco quando fala com alguém importante na área econômica tem que saber quanto vale esse cara enfim é a base de dados que é usado pelos bancos que são milhões de corporações separaram as 43 mil principais estudaram a fundo as 43 mil nas suas conexões e nessas conexões eles chegaram a 737 grupos que controlam 80% do sistema corporativo mundial gente isso deu um choque é só ver as declarações que quando saiu a pesquisa um par de anos atrás do banco da Inglaterra enfim de presidente porque não se tinha ideia que com todo esse negócio que a gente lê todo dia no jornal empresa comprou tal outra tal outra foi aglomerando aglomerando está xingando a isso esse é o mundo que a gente está enfrentando 737 grupos controlam 80% do sistema corporativo mundial nesse você tem um núcleo um núcleo de 147 os 147 controlam 40% esse é o núcleo duro isso é gente que joga golfe juntos e conhece uns aos outros não precisa de nenhuma teoria conspiratória certo eles mandam nesse nesse processo então essa pesquisa ela está no meu site enfim a rede mundial de controle corporativo eu fiz um texto de umas 10 páginas para mostrar como funciona quais são as principais conclusões os próprios pesquisadores dizem que nessas condições não é mecanismo de mercado é mecanismo de confraria é certo e no junto com o artigo eu pus evidentemente o site de discussão do artigo com as diversas intervenções e o e o artigo original em inglês publicado pelo pelo grupos a gente conhece o Economist certo eles arredondaram para 20 trilhões artigo de capa enfim um dossiê completo e foram atrás de um outro dado onde está esse dinheiro porque o dinheiro não está em paraísos fiscais está legalmente o dinheiro não existe hoje são notações né sinais magnéticos né são direitos sobre sobre produtos então a contribuição da parte eles usam a pesquisa do James Henry e avançam em dizer onde está sendo administrado está sendo administrado essencialmente em três praças financeiras mundiais o estado de Delaware que é um pequeno estado norte-americano que tem mais empresas do que bancos desculpe tem mais empresas do que habitantes em grande parte bancos na praça de Miami e na praça de Londres são as três praças identificadas como principais portanto esse dinheiro está sendo aplicado está rodando certo isso por sua vez essa massa de paraíso fiscais e essa massa de dinheiro permite que uma imensa parte da economia mundial escape aos governos porque você está numa área que é formalmente outro país outra legislação Kofi Annan fez o levantamento de como isso impacta a África já saindo depois de secretário geral como é que se qual é o impacto que se faz são coisas realmente infelizmente simples né a Shell da Nigéria ela exporta o petróleo da Nigéria ela não vai vender a preço cheio no mercado porque o lucro seria muito grande pega o petróleo está na fase de 70 dólares certo o custo de extração do barril ordem de grandeza 10 15 dólares né é bonito né se diz produtor de petróleo não sei se alguém viu alguém produzir petróleo mas enfim petróleo se extrai eles não vendem para o mercado diretamente eles vendem para uma empresa nas ilhas Caimã estou dando o ilhas Caimã como exemplo é isso cheio no mercado aí sim aparece o lucro dela só que está num paraíso fiscal onde não se pagam impostos né bom esse sistema o Kofi Annan considera que isso drena da África cerca de 40 bilhões de dólares por ano certo portanto o poder das corporações sistema financeiro utilizando um conjunto de áreas onde não há possibilidade ou muita dificuldade de transparência onde não se paga imposto e cruza com mercado de commodities aí entra petróleo minerais metálicos minerais não metálicos e grãos arroz milho soja e trigo basicamente as chamadas commodities a partir da Bloomberg o Joshua Schneier fez o levantamento de como estão controladas as commodities é incompreensível para uma pessoa que acompanha minimamente o comércio entender que no prazo de alguns anos o petróleo tenha variado entre 17 e 140 dólares o barril porque o custo de extração é basicamente extremamente estável e a variação planetária da demanda mas nem pensar que varia dessa maneira o que que faz esse esse yoyo os chamados traders que é outro capítulo desse desse mosaico que eu estou desenhando os traders basicamente são 16 grupos que controlam a quase totalidade do que o que é o sangue da economia mundial porque se vocês olharem minerais metálicos minerais monometálicos petróleo e matérias-primas energéticas gases essas coisas e os grãos você está controlando a economia mundial certo? são 16 grupos certo? o Economist deu de capa um desses grupos certo? 14 trilhões de dólares para um PIB mundial de 70 certo? gente é o Economist certo? na realidade completando a figura desses 21 esse desenho desses 21 a 32 trilhões que estão em paraísos fiscais o Brasil a contribuição do Brasil é considerada de 519 e meio enfim arredondamos para 500 bilhões de dólares 500 bilhões de dólares um pouco mais de um trilhão de reais nós estamos falando de 25% do PIB em paraísos fiscais né? Joaquim Barbosa não viu enfim alguma coisa né? esse é o volume certo? então na realidade o conjunto dessa dessa drenagem financeira aqui dentro ela vai encontrar o seu caminho de aplicações financeiras no sistema no sistema no sistema de paraísos fiscais e por sua vez vai engrenar em conjunto do sistema de especulação financeira em torno em torno das commodities que vai render gigantescos lucros porque são seus sistemas de transferência né? pelos países que pagam né? esse processo aí vocês entram no mercado de futuros que o BIS vocês podem entrar no Banco Internacional de Compensação de Basileia vocês colocam lá Outstanding Derivatives né? e você vai ter ordem de grandeza eu ouvi o que estava mais ou menos uns oito meses atrás 633 trilhões de dólares emitidos em mercados de futuro eles são mercados de futuros né? eles dizem que para assegurar a estabilidade né? por exemplo um país como a Guiné-Bissau onde eu trabalhei exportam arroz e para poder comprar petróleo porque não tem petróleo o que que eles fazem? eles tem que poder ter petróleo e saber a quanto vão pagar então eles vendem já o mercado no futuro o seu arroz vendem compram o seu petróleo para estar seguros de poder fechar a conta né? uma empresa de aviação ela precisa saber a quanto ela vai pagar o seu combustível em janeiro do próximo ano para saber quanto ela faz o seu planejamento e coisa do gênero certo? então e quanto mais variação há mais os traders cobram de sobretaxa pelo fato que eles vão garantir um preço para a pessoa daí essa variação maluca não sei se vocês sabem faz parte do que está travando o desenvolvimento do Brasil estamos fechando o círculo certo? se vocês olharem basta entrar commodity prices vocês vão encontrar por exemplo minério de ferro em 12 meses perdeu 38% do valor no mercado internacional certo? a soja perdeu algo como 30% a laranja cerca de 25% coisa do gênero certo? por que perdeu? tem gente que não está perdendo certo? hoje está se comprando eles venderam o mercado do futuro a preço alto quando estava alto jogaram os preços para baixo compram baratinho mas vão revender ao preço de mercado futuro anteriormente combinado por quem pegou as opções de compra está parecendo muito complicado isso? por desgraça não é certo? e o circuito o circuito se fecha deixa eu fechar com mais duas pesquisas uma é do Global Financial Integrity que é uma ONG norte-americana o Global Financial Integrity está em português e dedicado ao Brasil muito interessante o relatório está no meu site também certo? eles analisaram como funciona no Brasil de que forma eles tiram esse dinheiro para fora é uma das formas mas basicamente eles estudaram o que se chama de Miss Pricing o Miss Pricing consiste basicamente o sobrefaturamento ou subfaturamento então por exemplo a Volkswagen compra da Alemanha da Matriz um software sofisticado de gestão financeira que eles vão pagar em tantos milhões de dólares que é espantoso é uma forma de transferir dinheiro para lá numa coisa que tem bom o 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 estão transferindo anualmente para fora só sob o mecanismo de Miss Pricing 35 bilhões de dólares certo enfim cerca de 75 bilhões bilhões de reais certo e a última pesquisa que eu queria mencionar é do ICIJ International Consortium for Investigative Journalism é um grupo extremamente cego internacional estão em muitos países é um consórcio de jornalistas que fazem investigação em profundidade sobre temas né e eles receberam um manancial de informações eles não rebelam a fonte é cerca de 60 vezes o gigantesco arquivo da Wikileaks né e eles já derrubaram dois ministros na França já o o o o o na 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 muito gradualmente revelando os dados quem são as pessoas quem são as fortunas eles chegaram a tudo eles têm os e-mails de pedido de transferência os nomes das pessoas e tudo nesse momento eles estão fazendo ainda o software para análise porque são bilhões de unidades de informação que eles receberam de todo o sistema cinzento digamos ou ou simplesmente ilegal da da finança internacional não é o estoque no sentido de análise financeiro mas sim os nomes as contas as contas precisas né vocês devem ter acompanhado porque saiu na imprensa mundial eles foram nas televisões se recusam por enquanto só foram dando exemplos de evidente malversação para se proteger porque vocês imaginam o tipo de pressões que tem sobre sobre essa gente se vocês pegam o fato que a gente aqui trava do lado da demanda trava do lado do fomento trava da capacidade de investimento do sistema eu digo trava trava do ponto de vista da economia real porque para eles está uma maravilha certo o impacto geral disso em termos de desigualdade no planeta e de formação digamos da da desigualdade vocês vão encontrar no relatório da oxfam que juntou a concentração de renda mundial e juntou a pesquisa de credi suíço que são acima de qualquer suspeita eles entendem de gestão de fortuna acreditem eu estudei economia na suíça estudei como funcionam os bancos o credi suíço chega basicamente ao seguinte 1% das grandes fortunas do planeta tem mais riqueza acumulada do que os 3 bilhões e meio que são a metade mais pobre da população mundial certo esse é um sistema simplesmente que funciona nessa zona e nesse momento chega o livro do Piketty dizendo gente esse negócio é uma bola de neve de desigualdade crescente e esse negócio vai para o brejo certo o grande sucesso do Piketty que é um baita livro que eu li de cabo a rabo é excelente mas o essencial é o seguinte ele está chegando no momento exato em que a gente precisava da luz digamos e de juntar esses conjuntos desses dados de certa maneira nós estamos esterilizando nossas poupanças estamos esterilizando nossas capacidades de desenvolvimento em proveito de lucros financeiros eu não sei se a gente chama isso de mais valia social mas são mecanismos planetários e não mais o sistema que a gente tinha do cara que tem uma fábrica de sapato paga mal seus enfim essas coisas que a gente mais valia excedente etc o sistema mudou se tornou um sistema planetário nessa moeda que viaja na velocidade da luz num sistema internacional quando não tem governança internacional financeira então ninguém controla esse é o tipo de zona que a gente que a gente enfrenta eu pus um resuminho em algumas páginas eu pus a parte nacional num livrinho que o Palhares conhece os estranhos caminhos do nosso dinheiro para ajudar a entender as dinâmicas e a familiarização com esse processo é que me levou também achar excelente a iniciativa do Palhares do pessoal do Cata Maior de lançar esse livrinho internacional do capital financeiro nós estamos aqui indo para o filé mignon dos problemas onde estão realmente as deformações centrais de um capitalismo que que se deformou radicalmente nos seus próprios princípios de capitalismo ele mudou de caráter é isso aí gente com essa mensagem optimista eu agradeço a atenção imediatamente a palavra boa noite todo mundo está me ouvindo o meu artigo no livro ele não não trata do capital financeiro em geral como o professor Ladislau já fez agora uma brilhante exposição a minha preocupação é mais com os efeitos desse capital financeiro no Brasil mas particularmente como é que o capital financeiro se expressa no interior do estado sendo o capital financeiro uma fração do capital como é que ele se expressa no interior do estado e a análise utiliza o conceito de bloco no poder do Pulantzas na verdade o artigo é uma continuação de um outro artigo que eu com um colega Eduardo Pinto que é professor do FRJ publicamos um número especial da revista do Unicamp de 20 anos que é um artigo que tenta tratar que busca tratar a condução da política econômica nos governos do Lula do Fernando Henrique do Lula e da Dilma da perspectiva de uma perspectiva da economia política utilizando para isso três conceitos básicos que é o conceito de bloco no poder do Pulantzas o conceito de dependência a gente resgata a noção de dependência do Fernando Henrique Cardoso atualizando a noção de dependência e o conceito de dominância financeira então vou rapidamente só fazer uma breve exposição de como a gente trata esses conceitos para aí então partir para a análise então a ideia é a seguinte é mostrar a ideia central do texto é mostrar afinal de contas aquele debate que se travou desde o primeiro mandato do governo Lula se o governo Lula teria sido um governo neoliberal ou não essa pergunta é uma pergunta que muita gente se fez e teve diversas respostas diferentes e a partir daí a partir dessa resposta a gente vai evoluir essa análise até o governo Dilma e ver quais são os dilemas que colocam hoje então com relação primeiro ao governo Lula qual é a caracterização da qual a gente parte que o Lula herdou do governo Fernando Henrique uma dependência muito forte do capital financeiro especialmente capital financeiro externo o que seria essa dependência vou falar brevemente essa dependência que se constitui a partir do governo Fernando Henrique na verdade ela começa com a abertura do Collor e se consolida no governo Fernando Henrique é uma dependência que é bem diferente daquela dependência que ele e o Enzo Faleto apontaram no texto clássico da década de 70 no livro dependência e desenvolvimento na América Latina ali eles estavam vendo um tipo de dependência na qual um país que está se industrializando entre em relações de dependência econômica com o exterior a sua inserção externa ela é dependente no sentido de que ele precisa para se industrializar ele tem uma dependência da tecnologia externa mas também dos fluxos de capitais externos que estão financiando o desenvolvimento econômico os investimentos desculpem domésticos só que essa dependência econômica e essa é a novidade da interpretação deles ela tem uma expressão política e daí vem a noção de dependência deles é uma noção eminentemente política que para que esses investimentos estrangeiros se consolidem aqui é necessário que haja uma aliança de classes entre a burguesia industrial doméstica ou seja os setores progressivos dentro do país que queriam a industrialização e as elites externas então basicamente o que ele diz é que a burguesia doméstica se torna uma sócia menor do capital estrangeiro e essa relação permitiria então um desenvolvimento apesar da dependência bom a dependência que vem nos anos 90 já com o Fernando Henrique já com ele liderando esse processo de inserção externa nos anos 90 como presidente do país é uma dependência completamente diferente então na verdade a minha interpretação é que ele viu não percebeu as mudanças que tinham se processado no capitalismo de maneira que nos anos 90 ele ainda estava com aquela ideia dos anos 70 na cabeça de que bastava você promover uma inserção externa que mesmo que você tivesse o país promovendo um desenvolvimento dependente apesar disso você teria desenvolvimento a realidade que a gente viu nos anos 90 era completamente distinta como o professor Ladislau acabou de dizer a forma do capitalismo o padrão de acumulação do capitalismo mundial tinha mudado radicalmente já 20 anos depois ele tentou aplicar a mesma tese só que num capitalismo